O que eu achei mais interessante é que esse perfil de risco, de, cara, é descentralizado, mas tem sim um grau de descentralização nos tokens de governança, quem está tomando essas decisões, foi uma provocação nova que o BAS trouxe para o debate e que chamou bastante atenção, né? Agora em janeiro já tiveram reações a ela, então não é como se o mercado e os reguladores não estivessem mapeando que existem esses riscos ali para controlar, né? Tudo tem benefícios e vem sempre ali com alguns desafios no meio do caminho. Na verdade eles estão fazendo até mais do que isso, né? Além de fazer esse mapeamento dos riscos operacionais, eles estão começando a tratar os riscos estruturais do DeFi. Você começa a ver, pelo menos o BAS está lançando esse ponto para discussão, você começa a ver riscos associados à alavancagem, desalinhamento de liquidez, falta de capacidade de absorção de choque, né? Óbvio que a alavancagem, quando a gente vê pelo ponto de vista positivo, é algo que na verdade gera mais negócio, né? Ativos que vão ser adquiridos por uma determinada quantidade inicial empregada fixa, que depois vai se multiplicar. Mas o problema é quando você tem situações intercaladas, onde você vai ter que reduzir a dívida, porque teve algum tipo de depreciação de garantia, teve algum problema nos investimentos. O impacto disso em desvalorização dos ativos hoje ainda é muito pesado, né? A gente vê que hoje o sistema de proteção do DeFi ainda está muito associado a proteções de backstops privados, garantias que de alguma maneira emitiram esses riscos. E não está tão preparado como o sistema bancário tradicional para poder lidar com esses períodos de estresse, que pode ter, hoje em dia, no sistema bancário tradicional, você tem possibilidade de você conseguir evitar isso, amortizar isso, emitindo títulos de dívida, de alguma maneira acessando o próprio Banco Central para poder se garantir e evitar cenários mais desastrosos. A gente viu agora, esse crash que teve em 2021 agora em setembro, foi bem pesado, teve uma desvalorização muito pesada dos criptoativos, justamente você não tendo elementos para poder amortizar esse ciclo de estresse financeiro. Esse é um perfil de risco que, à medida que você vai aumentando o perfil do valor, o depósito que é feito nesse tipo de ativo, vai se transformando em algo que pode, eventualmente, ter um impacto sistêmico. Algo para você refletir e pensar sobre isso. É, e nesse mapeamento de riscos mais estruturais, que foi até bem grande, eles fizeram uma análise até bem profunda, apareceu um outro que acho que está associado, vai ser associado a outro grande tema do ano, que está todo mundo discutindo, que são as estibocões, a regulação das estibocões, que eles destacaram um problema de corrida contra elas, que é uma dificuldade, um desequilíbrio ali de liquidez, de que a estibocão está ali dizendo que ela é pareada em dólar ou em ativos seguros, não necessariamente é em uma moeda, mas existe ali uma dificuldade de você garantir que realmente é. Então, eles têm uma preocupação que tem alguma corrida contra as estibocões que desequilibra ali o meio, o ambiente do DeFi, porque muita coisa acontece em redes onde operam os estibocões, usando os estibocões para fazer as transações. Então, existe uma preocupação estrutural também com... Estibocões ainda não são reguladas em muitos países, acho que não lembro de ser em algum, quase todo mundo está discutindo sobre, inclusive, mas ainda tem esse desafio a percorrer, e enquanto isso não acontece, uma corrida contra os estibocões em um ambiente de DeFi acaba que ela toma proporções bem maiores, ela pode tomar... Ainda é, o próprio BIS fala que ainda é uma questão de nicho, ainda dificilmente chegaria em uma questão sistêmica, mas em alguma coisa que está crescendo tão rápido, num debate sobre as estibocões, que já vem acontecendo esse há um pouco mais de tempo, acaba que foi um outro ponto de atenção que eles destacaram, o quanto que o problema ali de confiança sobre como estáveis são os estibocões, pode acabar criando um risco sistêmico, eventualmente, se isso crescer muito, em um ambiente descentralizado, né? Porque é o que você falou, você não tem os mesmos mecanismos para socorrer, para resolver que as instituições financeiras têm, então o potencial de estrago pode acabar sendo até maior. Então, essa é uma preocupação que eles levantaram, que eu achei bem interessante, porque ela se conecta com outro debate que está sendo apontado como forte no ano, que é a regulação das estibocões, né? O FED está avançando, o Banco Europeu está avançando, todo mundo está falando sobre isso. O problema disso é a dificuldade de como você vai fazer esse modelo regulatório novo, né? Então, você já imagina que você parte de pressupostos que já são meio que comuns no mercado financeiro, né? Você vai imaginar, de alguma forma, mecanismos de lavagem de dinheiro, mecanismos de know your client para investimentos, só que você tem dificuldades práticas de fazer isso, né? De alguma medida, você tem hoje uma aplicação muito limitada, né? Que associada com esse perfil de anonimato da transação torna tudo muito mais difícil. Mas o que o discurso do BIS fala é o seguinte, olha, o Banco Central é e vai continuar a ser, mesmo nesse ambiente tecnológico, a instituição que está mais bem posicionada para poder prover esse ciclo de confiança na era digital. No final das contas, sim, a solução não muda, a solução final não muda. O como é que acho que vai precisar ser discutido. De que maneira você vai poder viabilizar o Banco Central ou os bancos centrais, dado que isso não é uma discussão de Brasil, uma discussão global, né? Como é que você vai conseguir associar o modelo regulatório tradicional a essas dificuldades de anonimato, a essas dificuldades de modelos que existe algum grau de centralização, mas são muito mais descentralizados em relação, em comparação ao sistema financeiro tradicional que você vê nos países. Então, no final das contas, é algo bastante diferente, mas que vai ter que ter uma solução que seja tradicional. Esse talvez seja o grande conflito que a gente tem hoje em dia para poder enfrentar. E acho legal que a gente está falando desses desafios do papel do Banco Central. Inclusive, o Banco Central do Brasil está discutindo nas diretrizes dele de discussão de moeda digital, de CBDC. Tem lá, né? Ah, não. Vamos ver os potenciais que as tecnologias de finanças centralizadas têm. Então, é uma discussão que é sempre bom apontar que o Brasil está fazendo. junto com todo mundo a gente está fazendo também. E aí, tem que acompanhar ao longo do ano, né? O 2022 está só começando. Verdade. Vamos ter bastante novidade aí. Você vai ver que só de prioridade do BAS a gente vai ter pauta de pesquisa pelo resto da vida. Exatamente, pessoal. Aí vai ter que acompanhar. E olha, já que tem tanta novidade para acontecer em 2022, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho.